Olá, eu sou Cristal Ribeiro, da Escola de Astropsicologia, Artes e Saberes, EAPAS. Eu estou lançando aqui no canal uma série de vídeos curtos para me comunicar com vocês. E hoje eu venho trazer as mudanças que tivemos do último vídeo para cá, para atualizar um pouco mais sobre o tempo cósmico. O que nós encontramos aí no céu? Uma fase de lua crescente que ocorreu em Aquário no dia 9 de novembro. Dialogando com o planeta Urano, estamos sobre essa influência, porque a lua vai se somando. A lua nova é a semente e depois essa semente que foi plantada, a lua nova, os acontecimentos que surgiram ou que nós iniciamos, que rondaram o início de uma alunação, que é fase nova, vai se desenvolvendo e à medida que a lua vai mudando de fase, vai se somando. Então, na lua crescente, tudo que foi vivenciado na lua nova, começa a se desenvolver, a crescer, a se encaminhar. Portanto, a lua nova em escorpião, a lua crescente em Aquário. A lua cheia será em Touro no dia 15, logo mais. E a próxima lua nova já será em Sagittário, que aí vai iniciar um outro ciclo. Mas nesse ciclo que nós estamos, a lua está dialogando e conversando com os signos fixos. Como eu mencionei no outro vídeo, estiverem presente no mapa os signos de Touro, Escorpião ou Leão e Aquário estão sendo muito provocadas. Estão vivendo experiências de grandes transformações. E aí não importa se é o Sol, se é o Ascendente, se é a Lua, se você tem vários aspectos de planetas nesses signos. Porque às vezes você tem um Sol num signo, porém os outros planetas estão nessas energias. E aí isso abrange um grande grupo de pessoas que possuem planetas ou pontos importantes de mapa nesses signos fixos. São os signos que estão sendo chamados a uma profunda transformação, mas não só as outras pessoas também. Temos que compreender que a astrologia, ela sempre trabalha com o todo, né? E todas as pessoas têm nos seus mapas todos os signos. Portanto, os signos de Leão, Aquário, Touro e Escorpião estão presentes no seu mapa. E naquele setor, no seu mapa, também a Lua conversa, né? A Lua provoca, a mudança da Lua atua naquele lugar. E vai convidando a gente a trabalhar e amadurecer cada setor das nossas vidas. A diferença é que quando tem um planeta ali, e tem já algo de nascimento para ser trabalhado, fica mais intenso o aspecto do momento. Então, a Lua em Aquário, ela fez aspectos com o Urano, o planeta da revolução, da transformação, da mudança. Ela também faz um aspecto tenso com o Sol em Escorpião, um lugar de morte e de renascimento. Então, esse tema do Velho e do Novo, né? Que nós estamos vivendo já há alguns anos, mas agora estamos numa fase de finalização. Finalização do quê? Do Velho, das coisas velhas, né? E o Novo já se anuncia. O Novo vai se anunciando à medida que nós também vamos resolvendo, vamos atuando e trabalhando na resolução das nossas pendências, nas resoluções dos nossos mal entendidos, das coisas mal resolvidas, que ficaram para trás desde muito, principalmente a partir de 2008, 2009 ali. Então, nós estamos trabalhando conteúdos não resolvidos, não finalizados desde essa época. Isso é muito importante. E quando a Lua crescente, ela se apresenta em Aquário, ela pede uma ruptura, né? Uma resolução mais definitiva. Então, está pedindo mudanças para a gente dar um passo seguinte, para a gente já abrindo espaço para esse Novo. E, nessa abertura do Novo, nós podemos perceber ainda que tem tralhas pelo caminho, coisas ainda que vamos tropeçar nelas e que precisamos tirar, liberar esse caminho do Novo para que a gente possa adentrar esse caminho revolucionário nas nossas vidas. Então, essa semana da Lua crescente, que ocorreu de 9 a 15, ela está nos impulsionando para dar movimento na direção do Novo. Já vai nos preparando para a entrada do Plutão em Aquário. É um anúncio. Conversa com o Urano, conversa com o Sol e o Escorpião, provoca aí uma inquietude, uma inquietação, um desejo forte de mudança, uma necessidade de mudança, um cansaço em relação às coisas velhas, mal resolvidas, uma emergência de organizar tudo isso e, finalmente, poder começar algo novo ou seguir com nossos projetos, nossos sonhos. Então, emocionalmente, nós já estamos sendo impulsionados para esse Novo. E aí, esse Plutão, que vai chegar depois do dia 19, ele vai reforçar isso e vai trabalhar essa revolução, essa renovação de nossas vidas, essas mudanças, essas transformações radicais em 20 anos. Então, não dá para ter pressa. Não adianta a gente achar que vai ser na pressa que nós vamos ajeitar essas mudanças, que nós vamos mudar a nossa vida na pressa de qualquer jeito. Não é na pressa, gente. Tem muita ansiedade no ar, tem muito cansaço também das situações que não se desenrolaram, das situações que não resolvem, de nossas dificuldades, de nossas pendências, de nossos atrasos, de nossas incapacidades. Mas, à medida que nós vamos enfrentando aquilo que ficou, que nós vamos finalizando, que nós vamos limpando, tirando tudo aquilo que não é, nos permitindo desiludir com as coisas e fincando cada vez mais o pé na realidade, nós vamos podendo fazer essas resoluções para liberar esse caminho do novo, da gente até o novo e do novo até nós. O novo virá, inevitavelmente, mas nós estaremos prontos, nós estaremos renovados ou nós estaremos ainda enroscados nas coisas mal resolvidas, nas pendências, nas relações que nos amarram, em situações que nós não queremos mais, mas não resolvemos, na falta de coragem de assumir esse caminho novo, assumir quem nós somos, olhar quem nós queremos ser e quem nós não queremos mais ser. Enfim, esses temas que eu tenho trabalhado muito aqui nos vídeos, sempre de várias maneiras e com vários olhares. Isso continua muito forte. E a lua cheia, a lua cheia do dia 15, ela vai ser uma lua cheia potente também porque ela vai conversar com esse sol escorpião. Então, o que é que precisa mudar? O que é que a gente precisa desapegar? Com o que a gente precisa romper? Não só no mundo, na vida, nos relacionamentos, mas dentro de nós mesmos. Qual é aquela minha dificuldade, aquele meu vício? Tudo aquilo que me impede de seguir, de fluir, de confiar em mim ou de confiar nos outros, confiar nas relações que eu estou cultivando. Se eu não posso confiar em mim, não vai dar para seguir, porque serão muitas as mudanças, as revoluções que virão, tanto coletivamente, na sociedade, muitas mudanças, quanto no âmbito pessoal. Então, se eu não estiver bem trabalhado, confiando em mim, fica difícil. E também, se eu não estiver confiando nas pessoas que eu estou colocando na minha vida, vai ficar difícil também. Então, é importante trabalhar o quê? O que impede a gente de confiar em nós mesmos? O que impede a gente de confiar no outro? Quais são os medos? É o medo de perder? É o medo de não ter? É o medo do quê? É o medo da escassez? É o medo de não ter poder? É o medo de ser manipulado? O que está surgindo aí da nossa psique para ser purificado, para ser compreendido, para ser trabalhado? São muitos conteúdos que estão ocultos ainda. É que à medida que nós caminhamos com honestidade e atenção plena para os nossos corpos, para a nossa dimensão emocional, sobretudo, que está muito aflorada, é importante que à medida que a gente caminhe, a gente vá fazendo esses enfrentamentos das nossas inseguranças, dos nossos medos e desenvolver mais, mais honestidade com a gente mesmo. Sem deixar coisas para depois, sem deixar coisas não olhadas. Isso é muito importante, vai fazer toda a diferença nessa vida nova que nós queremos construir, nossa vida nova que nós vamos trabalhar nela nos próximos 20 anos. Mas isso começa agora, né? Porque quanto mais a gente adiar esses enfrentamentos, essa purificação, essa limpeza, essa faxina interna e essa estruturação emocional, mais a gente vai ser provocado e desafiado pelas forças cósmicas, universais da vida mesmo, que está fluindo para o tempo, um tempo revolucionário. E a Lua cheia, como ela é essa Lua que ilumina as emoções, que o Sol bate na Lua e a Lua reflete todo o emocional da gente, deixar mais claro o que nós estamos sentindo em relação a esse momento que nós estamos, onde nós estamos deslizando, afundando. O que se passa? O que se passa? No nosso lado emocional. Então, a Lua cheia, ela vem e transborda, transborda e como a gente está numa lunação de escorpião, vai transbordar conteúdos muito profundos, muito inconscientes, muito ocultos. É importante olhar para tudo isso, porque o que virá, os desafios que virão nas relações, no trabalho, em qualquer setor da nossa vida, vai repletir isso que a Lua está trazendo dentro de nós mesmos, da nossa psique, que são as coisas que nós ainda não estamos lidando bem dentro de nós e por isso atrapalham as nossas relações em todos os setores da nossa vida. Então, como é que vocês estão por aí? Como vocês estão vivendo essa passagem de morte, renascimento? O que está morrendo? O que está difícil de soltar? quais são os desapegos? O que está doendo? O que precisa ser olhado, respeitado, cuidado? O que precisa ser ainda curado? Então, estamos atravessando ainda essa morte e renascimento. E muitos vislumbres de futuro, muitas ideias, projetos, muitas vontades, muita ansiedade de mudança, mas, né, os desejos vão à frente, mas a ação ainda está no básico, a ação está trabalhando os conteúdos emocionais, os conteúdos do ser, do fortalecimento desse eu, desse indivíduo, e como ele lida com suas próprias emoções. então, era esse reforço que eu queria dar até para atualizar o momento, como está se encaminhando, né, essa, essa morte, esse renascimento, essas mudanças, essas revoluções que estão acontecendo dentro e fora de nós o tempo todo e está bem intenso, né, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Então, eu me despeço e peço a vocês que compartilhem esse vídeo, que curtam o canal, que se inscrevam, enfim, vamos ajudar o canal a agradecer que isso é muito importante e sem vocês não é possível continuar esse trabalho que eu faço aqui com vocês. Sou muito grata, um abraço fraterno a todos. e aí Amém.